No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez aí temos duas informações sobre mais reforços no Grêmio. Como a gente já falou aqui no canal, o Grêmio está procurando aí um pacotão de reforços pra entregar pro torcedor. É isso meu, está chegando uma galera aí até o final desse ano o Grêmio vai apresentar alguns reforços e hoje eu vou trazer mais dois aí que o Grêmio estaria de olho aí no mercado. Antes de começar esse vídeo, gurizada, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela PagBet. Lá na PagBet é muito fácil de vocês jogar aí, brincar um pouquinho e ganhar dinheiro, isso mesmo. Primeiro de tudo que vocês conseguem fazer aí seu joguinho depositando apenas um real. Com um real você já consegue entrar na parada e fazer a sua aposta aí, brincar legal por lá. Agora a Copa do Mundo rolando, hoje tem jogo da Argentina, né? A Argentina e Croácia, vai lá, faz sua fézinha pra vocês tentarem fazer mais dinheiro. E por que na PagBet, Noteg? Por que que eu posso escolher a PagBet hoje pra investir? Então, gurizada, a PagBet aí além de ter um suporte 24 horas, vocês não vão estar falando com robô. Vai ser uma pessoa lá que vai te prestar um suporte bacana, caso vocês tenham alguma dúvida, precisa de alguma informação, então vocês conseguem falar com eles. Também lá tem cotações muito altas, é só vocês verem, comparar, tem cotações altíssimas de qualquer jogo, de qualquer esporte lá dentro, pra vocês apostarem e ganharem ainda mais. Também tem o Aviator aí, né? Além das apostas de esportes, também tem o joguinho do Aviator lá, que vocês podem também fazer dinheiro. Então é muito simples e aquela, o bordão deles, que é fato, né? Acertou, tá pago. Cara, tu acertou, eles já te pagam aí no Pix, entra na hora aí na tua conta. Então vai lá na PagBet, primeiro link aqui no comentário fixado, te cadastra, deposita e começa a jogar. Acertou, tá pagou. Beleza? Gurizada, vamos então falar sobre os dois próximos reforços, ou melhor, os dois jogadores que o Grêmio está sonhando, né? Primeiro deles, Diego Valencia. Isso mesmo, gurizada, Diego Valencia é um jogador aí que o Grêmio estaria tentando a negociação. É um jogador promissor, tá galera? É 22 anos de idade do Salernitana da Itália. Isso mesmo, o Grêmio tenta o empréstimo deste jogador, que não está sendo muito aproveitado lá no time italiano, e deve ser aí um dos novos reforços do Tricolor. Diego Valencia aí, centroavante, mas ele também joga pelas pontas. É desejado pelo Grêmio, tá, gurizada? Então, não tem... Ah, como assim, Noté? O cara não veio, cara. É desejado, não foi contratado. Então o pessoal tem que diferenciar isso aí. O Grêmio está tentando o jogador, está desejando ele. Então grava bem isso que eu estou falando, porque tem gente que, mano, o Grêmio... Saiu uma notícia de um jogador que já fala que é novo reforço, que já veio. Não tem nada certo ainda. Ele está treinando, inclusive, com o Salernitana lá na Turquia. E o clube italiano aí admitiu a possibilidade do empréstimo do atacante chileno. O Albacete da Espanha também demonstrou interesse no jogador. Então não é apenas o Grêmio, tá, é a questão dos valores. Então, o Diego Valencia, ele foi revelado pela Universidade Católica do Chile, onde ele estreou em 2018. Em quatro temporadas, ele jogou 132 jogos e marcou 31 gols. Na metade de 2022, o jogador foi vendido ao Salernitana por 2,5 milhões de euros. O equivalente aí a 13,9 na cotação atual do Real, né? Então, nessa segunda-feira, na entrevista coletiva, né? O Antônio Brum, diretor de futebol do Grêmio, confirmou que o Grêmio está no mercado para contratar um centroavante. Porém, aí o dirigente evitou mencionar nomes. Falou o seguinte, estamos analisando vários nomes, estamos buscando mais um centroavante para compor o elenco. E o Diego Valencia, então, seria um desses nomes. Lembrando que o Grêmio renovou com o Diego Souza por seis meses, mas o Elkson já foi mandado embora. O Grêmio está precisando de centroavante e quer renovar aí com nomes novos, né? Realmente de jogadores com pouca idade, que sejam mais versáteis e não jogadores tão veteranos como era aí o caso do Diego Souza e do Elkson. Beleza? Gurizada, outro jogador, então. Que é o Serginho, E-Santos e América Mineiro. O Grêmio negocia a contratação do Meia. Ele está rescindindo o seu contrato com o Changshun e a Thai, lá da China. Onde ele chegou a atuar como centroavante. Seria mais um jogador aí que poderia fazer a função para o meio de campo, mas também como atacante, de fato, né? Até o centroavante ele consegue jogar. Ele tem 27 anos e ele está rescindindo o seu contrato e vai ficar livre no mercado aí a partir da virada desse ano. Formado, então, aí na base do Santos, o atleta aí destaque com a camisa 10 também do América Mineiro. Durante 2018, quando marcou aí 7 gols e deu 7 assistências em 24 jogos. A campanha aí resultou na venda para o Kashima Antlers, lá do Japão, por onde foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia. E também ele disputou aí o Mundial de Clubes naquele mesmo ano. Ele tem 1,80m de altura e o Serginho aí também pode atuar como o segundo atacante e até centroavante, como eu disse ali anteriormente. Então, ele faria a função ali do meio de campo, poderia também improvisar nas pontas e ainda como centroavante. Seria um jogador bem versátil e que poderia ser utilizado para qualquer tipo dessas posições, do meio para frente. O Grêmio espera aí fechar o ciclo de contratações até o dia 3 de janeiro, quando o elenco se reapresentará após a parada para as festas de fim de ano. Além do Meia Franco Cristaldo, do Huracan, que deve estar sendo fechado, né? E do Felipe Carbagi, que eu trouxe hoje, que hoje não é ontem, que ele também já fechou com o Grêmio, né? O Grêmio ainda busca, no mínimo, mais um lateral direito e um centroavante no mercado. Então, comenta aí embaixo o que vocês acham dessas possíveis contratações do Grêmio, né? Porque, cara, lateral, centroavante, meio de campo, são as principais posições que o Grêmio necessita. Tá, Noteg, tu não falou nenhum lateral. E agora? O que vai acontecer? Perdemos aí o Mário Fernandes para eles. Não temos mais Edilson nem Léo Gomes. O que vai acontecer? O Grêmio procura aí o argentino Lucas Blondel, do Tigre. Tem 26 anos de idade. E o jogador aí, ele é visto como um dos destaques do país na última temporada. Sendo, inclusive, alvo do Santos na última janela de transferências. Com o eminente interesse aí do Clube Santista, o Grêmio corre para se antecipar na negociação, que não tem de ser fácil. A gente sabe como é que é, né, cara? Negociação de lateral, que é uma das posições mais, assim, precárias no futebol. Não só brasileiro, mas mundial. Então, quando surge um bom nome, os clubes todos se atacam ali. Fazem tipo um leilão para tentar contratar o atleta, né? E de acordo com o Guilhermo Cardoso, jornalista argentino, que cobre o Tigre, o desejo do imortal em contar com o jogador é real. O que poderá avançar com a apresentação de uma proposta oficial aí nos próximos dias. Então, vamos ficar de olho, porque o Grêmio deve anunciar mais reforços aí nessa semana ou até na próxima. Beleza, cruzada? Deixa o teu like, te inscreve no canal. E não se esquece de ir lá na PagBet, te cadastrar, fazer teu depósito para vocês ganharem grana, né? Tem jogo da Croácia e Argentina. E na sequência, teremos aí França e Marrocos. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho